ARIANE CANDIDO Vai aprender sim, Manu. E você cantou a pedra, é mais ou menos isso. É a gente poder reaproveitar coisas em casa, que às vezes estavam ali, estocadas, sem uso, para trazer aquele charme especial. Legal. Na casa, dentro do quarto, na sala, até mesmo na cozinha. Olha só que charme isso aqui, vou mostrar para você. Olha aqui o Benitinha. É uma caneca, dessa simples mesmo, às vezes a pessoa nem usa, está lá no armário, só acumulando poeira, aí colocou uma suculenta, umas pedrinhas em cima e está toda bonitinha. E também tem um outro modelo aqui, que é o que a gente vai ensinar. Vamos falar com a Jaquênia Oliveira, ela que é uma microempreendedora, trabalha com isso e vai dar altas dicas aqui. Bom dia para você. Como é que a gente já pode começar aqui para poder dar uma dica bem bacana para o pessoal para aprender? Bom, tem um vasinho de barro, né, que você pode estar encontrando em qualquer loja de floricultura e aí você compra a suculenta que você gostar. Você vai estar tirando a plantinha, né? Do vasinho, né? Do vasinho só? É, só dá uma apertadinha, ela sai bem tranquilamente. No vasinho de barro nem precisa muito a terra, às vezes provavelmente até o próprio que vem. Já tem nela. Ai, que linda que ficou. E aí a pedrinha, né, para dar aquele... Charme. Charmezinho. Finalização, né? Vamos lá, joga uma pedrinha branca. Isso, aí a primeira já está prontinha aí, né? Nossa, e olha como ficou bonitinho. E aqui eu posso jogar um lacinho, posso... É, eu posso jogar a juta, né, que você vai usar a juta no próximo arranjo, pode estar dando... Um lacinho aqui, né, uma voltinha. Ou pode pegar uma fita. Uma fita de cetim também, né? Se quiser uma coisa mais... Ai, olha que bonitinho, Manu. Adorei, Ariane, adorei esse aí, viu? Gostei também. Fica tão bonito, dá um charme já, né? É, isso aqui para colocar no banheiro. Essa espécie aqui, ela estava me falando... Ó, vamos... Fecha aqui para mim, o Braddock. Essa daqui dá para usar mais na sombra, né? É, mas dentro de casa, porque ela não estiola tanto, quanto as outras suculentas são mais fechadinhas, né? Porque elas precisam mais de sol para ficar mais junto. Quanto mais sol, mais junto a suculenta fica. Tá bom, então vamos para o próximo. No caso da caneca aqui. No próximo, eu vou estar montando na caneca uma calachoe, que é aquela com a florzinha, né? E aí você coloca a terra nela ou ela colocou um pouquinho de pedra lá embaixo? Por que você colocou essa pedra embaixo? É, eu coloquei uma pedra para poder estar ajudando a escoar a água, para não ficar água empossada, para não apodrecer a raiz, porque como a caneca não é furada, não tem como a água fluir, né? Ah, então ela jogou um pouquinho de pedra aqui embaixo primeiro, depois joga mais terra lá, né? Porque já é bem mais, o volume é bem maior no caso da caneca e vai montando esse vazinho aí. E essa terra aqui, compra em qualquer floricultura mesmo? Ela é alguma especial, é qualquer terra? É um substrato próprio para cacto e suculenta, porque como eles não são muito fãs de água, a terra tem que estar bem leve. Você vê que a terrinha aqui, ela é bem leve, ela não é aquela terra que você aperta e ela faz uma massa? Ela é sequinha, né? Isso. Porque aquela massa lá elas não gostam, porque segura muita água, né? Então é bom já pedir, Manu, quando for colocar no caso de suculentas e essas plantinhas que não preferem tanta água, já pede essa terra especial para eles. Oriana, para molhar o ideal é borrifar? Não, o ideal seria você colocar mesmo um pouco de água na raiz, aqui assim das plantas, na raiz não, aqui na borda da planta, porque tem suculenta que não gosta de água nas folhas dela. E é bom olhar qual que é o modelo de cada uma, né? Esse modelo, olha eu. É só um pouquinho, né? A espécie. É, a espécie, na verdade. Aí ela joga uma pedrinha aqui por cima, para dar aquela finalização. E já está quase pronta. Ela já está pronta, é. É só comprar, você vai e compra uma caneca, tem tanta caneca bonita, escrito eu te amo, mensagem, né? Aí compra uma calochuê, que é baratinho, vocês encontram no atlete das plantas, ali no T63, eu compro lá, tem vaso, tem várias coisas bem legais lá. Ô, Oriana, essas plantas não crescem, né? As suculentas, elas ficam sempre pequenininhas mesmo. Depende, depende. Se você trocar de vaso, ela vai continuar crescendo. Ah, é? É, e se você vai podando, ela vai crescendo nas laterais e vai crescendo. Mas se você deixar num potinho pequeno, ela provavelmente vai crescer um pouco mais, mas você pode estar podando também. Manu, minha mãe comprou uma pequenininha dessa daqui, que a gente está mostrando, e ela colocou num vaso maior, aí sempre colocando o tantinho ideal de água, ela ficou enorme. Eu vi uma, eu vi, na casa da minha avó também tem uma desse modelo aí, enorme, então eu não sabia, eu achava que eram espécies diferentes, então é a mesma que vai crescendo, eu não sabia que ela crescia assim. É, ela cresce, é só dar o espaço pra ela e colocar num ambiente ideal, né? Que ela cresce. Agora vamos pra um terceiro modelo aqui. Essa aqui também é bem simples, você compra a juta e aí vai cortar a juta 15 por 15, um quadrado. Coloca a plantinha no meio, a suculenta, ou pode ser qualquer outra plantinha que você encontre no pote 6, até mesmo a calochuê. No potinho mesmo, que já vem na floricultura. Exatamente. Aí você junta as duas pontas, e aqui você vai empurrar pra dentro e puxar pra cima. Ai, que bonitinho. Empurra pra dentro e puxa pra cima. Eu adoro a juta. Você sabe o que me veio na cabeça? É que é muito legal, até pra pessoa que quiser dar de lembrança em aniversário, casamento, né? Elas são baratinhas e a própria pessoa pode decorar. E aí pra fechar você usa uma liguinha. É, aquelas liguinhas de cabelo de menina, aproveitando o cabelo da minha filha, ou se a plantinha for maior, você pode estar usando a liga de dinheiro mesmo. Ai, legal. Olha lá, segurou, depois passa uma fitinha e acabou. Isso. Agora você passa a fita, olha lá. Olha que lindo. Ah, eu acho junto um charme. É um charme. Tem dourado, tem branco, tem vermelho, tem várias cores. Olha que gracinha. Adorei. Ai, adorei. Também. Ó. Coloca no jardinzinho aqui. Eu acho que, Ariane, o mais bacana é porque é o seguinte, às vezes você vai comprar, a suculenta não é cara, você vai comprar isso aí, aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu vou comprar isso aqui baratinho, com 5 reais eu compro pronto. Mas a pessoa que ganhar, por exemplo, você aí, homem que está nos assistindo, quer fazer uma surpresa pra esposa, pra namorada, pra filha, quem quer que seja, pode colocar uma florzinha ali no café da manhã, na bandeja, que seja, e a pessoa saber que você fez se torna muito mais especial, né? Adorei, Ariane, adorei, Jaqueline, também pelas dicas. Obrigada, viu? Fica a dica, então, pra todo mundo e pra quem quiser também decorar a casa. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto